O Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade de escritura de compra e venda de um imóvel que foi feita com base em uma procuração que não especificava expressamente o bem alienado, não atendendo, portanto, os requisitos previstos em lei. Na ação que deu origem ao recurso, o dono do imóvel afirmou que concedeu procuração ao irmão para que ele cuidasse do patrimônio enquanto morava em outro estado. Depois soube que o imóvel dele foi vendido com o uso da procuração para uma empresa da qual o irmão era sócio e ele, o proprietário, não recebeu nada pela operação. Em primeira instância, o juiz julgou improcedente o pedido de anulação da escritura e aplicou multa por litigância de má-fé ao autor da ação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão, mas afastou a multa. No recurso especial ao STJ, o autor alegou que o negócio seria nulo porque foi embasado em procuração otorgada 17 anos antes, sem a delegação de poderes expressos, especiais e específicos para alienação do imóvel, cuja descrição precisaria constar no documento. A relatora ministra Nancy Andrigue aceitou o recurso. Ela considerou que a procuração, em termos gerais, só confere poderes para a administração de bens do mandante. A ministra explicou que, para a venda de um imóvel, existe a exigência de outorga de poderes especiais e expressos, incluindo a descrição específica do bem para o qual a procuração se destina.